Depois de basquetebol em cadeiras de rodas, atletismo e futsal adaptado, a Associação do Desporto para Pessoas com Deficiência de Sofala introduziu a modalidade de badminton, que numa primeira fase é praticada por pessoas com deficiência visual. Passamos para a modalidade badminton. Então, nós puxamos para a cabeça e inventamos isto. Sim, este é material local. As crianças realmente jogam com muita facilidade. E depois o raquete, no futuro há de vir, mas em primeiro lugar é necessário que nos pare, nos comece a fazer lamentações para o governo. É preciso também puxar para a cabeça para ajudar o governo. Então, no badminton nós começamos com este material que se encontra nas ferragens. Agora, neste momento, em qualquer loja chinesa também pode se encontrar, como chamamos, o volante. E como chamamos, todas as crianças jogam bastante. E depois, a federação, felizmente a federação de badminton está sediada aqui a nível de Sofala. Então, ao nos ver fazer este trabalho, em primeiro lugar, do que estamos parados. Então, hoje, há uma simbiose dada entre nós e a federação de badminton. Então, vieram ter conosco. Então, recebemos muito material. A Associação de Desporto para Pessoas com Deficiência de Sofala pretende levar esta modalidade a todas as províncias do país. Nós estamos na disposição de ir para lá para partilharmos estas experiências. O importante é pôr as nossas crianças com deficiência em movimento. Não só no atletismo, não só no basquetebônico, no cadeirador, porque o material é caríssimo. Mas podemos levar para a cabeça localmente, em nome de material, para que, realmente, as crianças possam se movimentar. Domingos Langa, técnico de desporto para pessoas com deficiência, revela que o material usado na prática do badminton pode ser feito localmente, o que torna a modalidade de baixo custo. Esperamos que, realmente, essas máscaras possamos fazer uma carta para o governo ou para o ministério. Este material pode ser feito localmente. Este material, como vocês podem ver, então, é feito localmente. É uma máscara. E, mesmo cantando, damos formações aos nossos treinadores. Ele tem que pôr a máscara para poder sentir quais são as dificuldades que o cuidado de deficiência de indivíduos possam ter. Nesta modalidade, todos eles têm que estar em circunstância de igualdade para podermos, então, dar essa formação. E, também, no atletismo, também, voltamos a dizer, este material é possível a nível do país. Deixemos de gritar, deixemos de pressionar o governo. Nós temos a iniciativa de, este material é para o atletismo, onde o deficiente visual, o andamento é treinado, então, leva um atleta, um monitor de vidro de um lado, então, pode ir lá de lado para poder participar. A província de Sofala é pioneira em badminton para pessoas com deficiência. E, também, no atletismo, o 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 at